Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Oi! Acertei, gente? É! Bom, Anderson está conosco, vai nos acompanhar e nós vamos para a nossa aula de hoje. Aula 88, 14 de junho, segunda-feira, a área é ciências humanas e o tema é pecuária. Nós já vimos esse assunto antes, mas agora nós vamos conhecer um pouquinho mais. O nosso calendário, você sabe, qual é o ano? 2021. Qual é o mês? Junho. E qual é a data? 14, o dia da semana, segunda-feira. Pecuária. Na última aula, nós vimos um pouco sobre a pecuária, mas a gente viu assim, bem por cima. Hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. A nossa última aula foi sobre agricultura. E agricultura e pecuária são atividades econômicas que têm a mesma idade. São as atividades mais antigas que existem. Ó, é tão antiga quanto a agricultura. O homem deixou de ser nômade, de ficar andando pra lá e pra cá procurando caça, né? Os animais que eles caçavam e começou a domesticar e criar os animais. Essas imagens são pinturas rupestres e elas ficam estampadas nas cavernas onde os homens e as mulheres com as suas famílias habitavam há milhares de anos atrás. E essa imagem é do Egito. Muitos milhares também. E em todas elas mostra o homem cuidando de algum animal. E eles estão em mais de dois, mais de três, mais de quatro, um rebanho. Vamos lá. A pecuária. Pecuária significa criação de gado. Isso pode ser vaca, cabra, ovelha, cavalos. Gado é o animal que é criado em rebanho. É uma atividade econômica muito importante para a humanidade. Sem a pecuária, a gente não ia ter carne no açougue, Anderson. Quem é que ia sair correndo para pegar uma vaca no meio do mato para comer? Eu não ia. Então, a pecuária, ela é atividade econômica muito importante, mas não é só por causa da carne que a gente consome. Porque o couro, a lã, o leite, muitas coisas são retiradas da pecuária, que é uma atividade do campo e levada para outro lugar, que é a indústria. A pecuária tem dois objetivos principais. Um, são os fios econômicos. O pecuarista cria seu gado, o gado produz uma matéria-prima e ele comercializa, ou seja, ele vende. E também para o seu próprio consumo. Quem já foi num sítio aí, ou na roça, de alguém que tem uma cabra, uma ovelha ou uma vaca, vê que as pessoas retiram o leite, ordenhando a fêmea e faz um queijo, faz uma falhada para o seu próprio consumo. Os rebanhos. Como a Pró falou ainda agora, a pecuária é criação de gado. Mas gado, às vezes a gente acha que é só vaca e boi, né Anderson? E não é. Olha só. O gado, o rebanho bovino, são os bois e as vacas. Os equinos, éguas e cavalos. Os caprinos, que são os bodes e as cabras. Ovinos, as ovelhas. Asininos ou muares, são jumentos, jegues, mulas, betas. Esses outros animais. Nós também temos o bufalino. Aqui na Bahia, é muito pouco que eu vejo a criação de búfalos. Mas lá no norte, na região onde tem Amazonas, Roraima, eles criam muito búfalo. O búfalo precisa de mais água do que os outros rebanhos. Então eles são criados bem próximos dos rios. O suíno. O suíno são os porcos. A criação de porco. É um rebanho suíno. Viu? Que quando a gente fala de gado, às vezes a gente só lembra da vaca. Mas todos esses animais que vivem em grupo, chamado rebanho, fazem parte da pecuária. A pecuária tem duas modalidades. Modalidade significa modo de ser feito. Então, a pecuária tem esses dois modos. A extensiva. É a criação que a fica solta. A extensiva, os animais ficam todos soltinhos lá e comem do próprio pasto. Ela vai andando, bebe sua água, come do pasto, que é a grama, o capim. E a extensiva. A criação fica confinada numa pequena área e se alimenta de ração. Entendeu a diferença? Quando a gente chega num sítio e do lado tem um pasto bem grande, onde você vê as vaquinhas soltas se alimentando, pode ser poucas vaquinhas ou muitas vaquinhas. É uma modalidade de pecuária extensiva. Os animais são criados livres e se alimentam na hora que eles querem. A extensiva é diferente. É quando os empresários possuem aquele rebanho enorme e cria em confinamento. Parece que nos apartamentos vinhos e eles comem na hora certa, bebem na hora certa e comem ração. Bem diferente daqueles que a Pró acabou de citar. Existem três tipos de atividade pecuarista, considerando a finalidade dos produtos específicos destinados à comercialização. Assim, o rebanho produz uma matéria-prima e ele é classificado de acordo com essa finalidade. A vaca e o boi são bovinos. O que esse gado dá pra gente? O boi dá a carne, o couro, não é verdade? A vaca a gente tem o leite e do leite a gente faz muitas coisas. As ovelhas e os carneiros, a gente utiliza a carne, utiliza o leite e utiliza a lã. E a gente vai ficar sabendo quais tipos são agora. A pecuária de corte é quando o pecuarista ou o criador cria aquele gado apenas para o abate, para comercializar ou consumir apenas a carne. A pecuária leiteira, ela geralmente cria-se as fêmeas, né? A vaca, a ovelha, a cabra e retira-se o leite. Geralmente, essa pecuária abastece as indústrias derivadas do leite. De requeijão, de orgute, de creme de leite. Tudo que for derivado do leite. E tem a pecuária de lã, que é justamente essa que é pró-falou. Que a ovelha produz lã e a lã vai passar por um processo e servir para outras coisas que não é a nossa alimentação. Uma coisa interessante. A pecuária não só trabalha, não só cria animais de grande porte. Não. Existem várias atividades que são animais criados em grupo, né? No seu grupo, no coletivo, assim, muitos animais. E que viram uma atividade pecuarista. A avicultura. Você sabe o que é avicultura? A avicultura é a criação de aves. Galinhas, codornas, patos, ganso, peru. Todos esses animais com penas e bicos e duas patinhas. Eles são frutos, eles são matéria-prima, são criação da avicultura. Esse nome parecido ali, ó, é apicultura. Apicultura, ó, é da abelha. As pessoas, que é o apicultor, ele tem essas caixinhas ali que simulam a colmeia da natureza. E ele cria as abelhas e retira o mel, a cera, o própolis, o pólen. É uma criação de animal bem diferente, né, gente? Rã e cultura. Ui, Jesus, chega a me ver uma agonia. Rã e cultura. É que a pró tem medo de sapo. É. Então, rã e cultura. É a criação das rãs. Não é aquele sapo cururu, não, viu, gente? Essa rã, ela é muito utilizada pelos restaurantes chiques e pela medicina, verdade. A sopa da rã é muito nutritiva, principalmente para bebês prematuros, que precisam ficar muito tempo no hospital, para estabelecer as forças. Ah, ele já comeu, ó, gente! Então, eu vou perder o medo para experimentar. Onde são como eu e tá bem? A piscicultura. Olha só! A piscicultura é a criação de peixes. Você já viu a criação de peixes? Cunicultura. Não é para sustentar a páscoa, porque o coelho não põe ovos de chocolate. Mas a cunicultura é a criação dos coelhos para abastecer o mercado de pele e carne. Aí, eu já comi. E sericultura. Sericultura, você sabe o que é? Ai, Trô, é uma largata. É mesmo. Esse bichinho, esse bichinho é o bicho da seda. E ele é criado. E quando ele faz o casulo, Anderson, é um casulinho branco, aquele fio é o que faz o tecido das roupas, os tecidos de seda. A maioria dos tecidos, eles são de origem vegetal. Algodão, linho, cânhamo. Mas a seda, Anderson, tem origem animal. É do fio do nozelo da palavratinha. Agora, a relação entre a pecuária e a indústria. Gente, tudo isso que a Pró falou agora, ele não fica apenas lá no campo, não. Alguma parte desse material produzido no campo fica para ser consumido pelos seus proprietários, principalmente quando é da agricultura ou pecuária familiar. Quem cria animais para si mesmo, para sustento da família ou para abastecer as feiras livres da nossa cidade. Mas tudo o que é produzido na pecuária é chamado de matéria-prima e abastece as indústrias e utilizam os produtos rurais para abastecer o setor comercial. Um exemplo foi o tomate. O exemplo do tomate a Pró usou em uma outra aula sobre atividades econômicas. O agricultor cultiva o tomate, o tomate vai para a indústria e sai na forma de ketchup, de extrato, de polpa, quinoa, tempero para miolo. Então, tem suco de tomate. Já na pecuária, é um pouquinho diferente, porque é de origem animal, então vai ser matéria-prima animal. Sai a carne, aí a carne vai para a indústria, vira linguiça calabresa, salsicha, vai os pedaços grandes para irem para o açougue, para ser vendido no quilo, e sai todos os embutidos, tudo aquilo que você vê de carne. Do leite, queijo, requeijão, iogurtes, aqueles leitinhos fermentados, o leite em pó. Então, todos os produtos da pecuária são levados para a indústria e depois de industrializados, vai para o setor comercial, que é de compra e venda, onde nós, que somos consumidores, compramos. Os produtos industrializados do setor pecuarista. Os exemplos que a Pró falou. Pró, por que tem uma bota aí? Porque existe uma matéria-prima chamada couro, que é a pele do gado, que vira cinto, carteira, bolsa, boné, chapéu. e na nossa região, a roupa do vaqueiro. Lembra das nossas últimas aulas que a Pró mostra a roupa do vaqueiro? Muito bem. Aquela roupa é toda feita com couro do animal. E esse tecido de couro bem bonita que a Pró colocou aqui, é um tecido chamado seda. Esse tecido aí que é confeccionado, Anderson, com aquelas largatinhas, com o casulo delas. A pecuária em Feira de Santana. Será que tem alguma coisa a ver? Pecuária, nossa cidade. Será que tem alguma coisa incomum entre elas duas? Vamos ver? O nome da cidade é uma homenagem dos considerados fundadores, o casal Domingos Barboso de Araújo e Ana Brandoa. Eles ergueram uma capela na fazenda Santana dos Olhos Dados em homenagem à santa de sua devoção. Nasceu ali um ponto obrigatório de tropas. Tropa era o grupo que sai a cavalo, sai montado. Então passava com a tropa. Geralmente era de burro, de jegue, cavalos assim, né? Então, era obrigado passar. E o nome dessa passagem era Estrada das Goiadas. Nela passava viajantes, tropeiros vindos do alto sertão baiano e de outros estados a caminho do porto de Cachoeira. E surgiu um comércio próspero de gado nessa estada, bem de frente a essa fazenda e ao lado uma feira periódica. Ou seja, de tempo em tempo, todas as vezes que os tropeiros passavam em comboio com o seu gado, aquela feira estava ali. Por quê? Porque eles precisavam se alimentar e os alimentos poderiam estragar no meio da viagem. então a feira foi crescendo, os tropeiros compravam frutas, verduras e carne e manteve. E é justamente desse lugar que surgiu Feira de Santana. E aí, entendeu? A relação entre pecuária e a nossa cidade é uma relação bem juntinha. Essa é a bandeira da nossa cidade. E aqui é o campo do gado velho. A nossa história com a pecuária e com o gado é muito antiga. Essas imagens são de nossa cidade de muitos anos atrás. Olha só. Ah, e a roupa do vaqueiro que a Pró falou? O vaqueiro sertanejo é símbolo da nossa cidade. Olha só. Por isso que ele usa roupa de couro. Esses arbustos que você está vendo nessa plantinha é chamada de jerema preta ou de jurema preta e ela tem espinhas. E a roupa feita do couro do boi não impede que eles se cortem e se machuquem nos espinhas. Aqui é o campo do gado novo. Olha a entrada dele. E esse que todo mundo conhece. Está todo mundo morrendo de saudade de país por feira mas enquanto durar a pandemia a gente não pode ir. Então a pecuária e a nossa cidade tem uma relação bem profunda e muito antiga. E o que é pecuária, gente? Coloca aí no bate-papo quem sabe. Coloca aí o que é pecuária. Pecuária é o que? É a criação de animais com uma atividade econômica ou do próprio sustento, né? Para onde vai a matéria-prima produzida pela pecuária? Lembra aí os produtos pecuários, né? A carne, o leite, a lã, o couro ele vai para onde? Para as indústrias e lá são transformadas em produtos industrializados e vai ser levado ao comércio. Quais os três tipos de pecuária que consideram a finalidade do produto? Nós vimos três tipos que levam em consideração aquilo que é retirado do rebanho. Do rebanho que é retirado carne, do rebanho que é retirado o leite e do rebanho que é retirado a lã. Lembrou? Então, quais são? Pecuária de corte, pecuária leiteira e a pecuária de lã. Se você lembrar do produto, você não esquece o nome da pecuária. Entendeu? Modalidades. As modalidades são as formas, os modos que são apresentados e que são praticados. Tá bem? Então, quais são as duas modalidades de prática pecuária? É só lembrar. A prodícia que tem um que é criado solto e come do pás e o outro é criado preso e come em ração. E aí, vou dar uma dica. Toda vez que for um lugar grande, você usa es. Ó, es. E toda vez que for um lugar pequenininho, você vai usar in. In. Ó. extensiva e intensiva. A extensiva o gado é criado solto e come à vontade. E a intensiva ele é criado preso num lugarzinho bem pequenininho onde ele come no horário certo. Então, foi isso, pessoal. Ó. Até a próxima aula. a próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto